Oi gente, tudo bom? Bem-vindos aqui ao canal do Fortuna Arcana e hoje eu quero falar com vocês sobre alguns livros que eu acho que são essenciais para o nosso estudo do tarot. Eu priorizei nesse vídeo, primeiramente, livros que estão disponíveis em língua portuguesa. Se a gente for contar livros em inglês, espanhol, francês e italiano, aí eu ficaria um ano inteiro falando aqui. Então eu resolvi priorizar poucos livros, mas que são mais fáceis de serem encontrados. E eu vou começar por um livro que é relativamente novo aqui no Brasil, mas ele já existe há algum tempo, que é o Tarot de Marcélia Revelado, do Yoav Bendov. O Bendov foi um professor de filosofia na faculdade de Israel, na faculdade lá de qual cidade? Tel Aviv, eu acho. Não lembro agora, mas ele foi professor. E ele é um tarólogo muito foda. Foi um tarólogo muito foda, infelizmente ele morreu em 2016. Ele segue de uma forma bem fiel e bem clara a escola francesa. Então, para quem gosta de estudar também a diferença entre escolas, é bacana ter esse livro como base para a escola francesa. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube onde eu falo sobre a diferença entre as escolas, né? Mas principalmente a gente vai ter esse cara falando sobre o Tarot de Marcélia de uma maneira bem didática, clara e super objetiva. Então, assim, é um livro que eu recomendo pra caramba, eu uso muito nas minhas aulas. É um livro muito, muito bom mesmo. Aí eu quero falar sobre, na realidade, alguns livros de um mesmo autor, ao qual eu tenho muito afeto, que é o Ney Naif. O Ney, ele tem uma série de livros que eu recomendo muito, que a gente começa pelo curso completo de Tarot. Foi o meu primeiro livro de Tarot, só que numa edição de bolso de milênios atrás, né? Da revistinha Avon, que compraram, me deram. E aí, esse é um livro que, onde ele basicamente resume todo o conhecimento dele pra falar sobre os arcanos, é um livro que tem exercício, tem provinha pra fazer. É um livro, assim, ó, essencial. Foi o meu primeiro livro de Tarot, quando eu nem sabia o que era Tarot. Então, ele começa, assim, ó, explicando o que é Tarot, fala da história do Tarot. Então, é um livro incrível, eu recomendo muito. Se for o teu primeiro livro de Tarot, tu não vai ter problema nenhum, assim, é maravilhoso. E aí, com base nisso, ele tem também a trilogia de estudos completos do Tarot, que são três livros bem grandes, no qual ele vai pegar todo o conhecimento dele e vai expandir. Hoje, a gente vai ter o primeiro livro, que é o Tarot, Simbologia e Ocultismo, no qual o Ney vai falar sobre a história do Tarot e sobre as questões teóricas por trás. A diferença entre a escola inglesa e francesa, as divisões que a gente vai ter dentro do Tarot, ou seja, a teoria eternária, setenária, o que os cabalistas dizem, o que os simbologistas dizem, toda uma parte incrível sobre a história do Tarot, é um dos meus livros favoritos na vida. Ele vai ter o segundo volume, que é o Azulzinho, que deixou eu lembrar o nome, é Vida e Destino. No segundo livro, o Ney vai falar sobre os arcanos em si, a partir da prática dele. Então, ele vai falar dos 78 arcanos do Tarot. E no terceiro, que eu estou segurando aqui, a gente vai ter Oráculo e Métodos, no qual ele vai falar sobre tiragens, sobre a prática da mesa mesmo. Então, é uma trilogia bem completa, muito, mas muito boa mesmo, que resume bastante esse tempo que o Ney aí tem enquanto tarólogo e professor de Tarot, sendo, sinceramente, provavelmente o maior nome aqui do Brasil e um dos maiores do mundo em relação ao Tarot. Então, assim, vale muito. Se tu não conhece, tem que conhecer. Temos também o meu livro favorito de Tarot, que é o Tarot, a Máquina de Imaginar, do Alberto Custê. É um livrinho pequenininho, super difícil de achar hoje em dia, mas eu tenho uma notícia aí para vocês, que é essencial. Ele é muito importante porque, primeiro de tudo, ele é o primeiro aqui em português que vai trazer as ideias do IRT para a língua portuguesa. O IRT é um teórico do Tarot francês, que é, na minha opinião, o melhor de todos. E aí, esse cara, ele vem e ele trata o Tarot literalmente como uma máquina de imaginar. Ou seja, ele vai pensar o seguinte, a partir dessa ferramenta, a gente consegue produzir imaginação, a gente consegue produzir histórias. Ele vai falar que o Tarot é um livro onde cabem todos os livros. É um dos livros mais bonitos que eu já li. Eu leio ele todos os anos, todo ano eu estou lendo ele de novo, ele é incrível. E, como eu falei, ele é um livro bem raro de encontrar. Eu achei ele a R$13,00 no Cebo. Eu tenho três edições dele atualmente, mas ele já chegou a custar R$700,00 na internet. Porém, dito isso, este ano, a gente vai começar a o quê? A gente vai estar preparando a publicação dele aí. Eu, junto com a Oficina Palimpsestos, nós vamos lançar uma edição bem bonitona, ilustrada, que vai sair, eu ainda não posso dizer datas, etc, porque até não é comigo. Vai ter um prefácio meu, notas minhas, uma tradução nova, uma edição ilustrada, bonitona, vai ser bem bacana. Então, fiquem de olho, porque é bem melhor do que pagar também caríssimo num livro que está há mais de 40 anos fora do mercado, e não deveria estar há mais de 40 anos fora do mercado, mas que em breve vai estar aí muito fácil para vocês. O acesso vai ser muito, muito fácil para vocês, então fiquem de olho. Esse é um livro aqui, que eu recomendo para quem já tem algum conhecimento do tarô básico, que é o Alquimia e Tarô, do Robert Place. O Robert Place, ele é atualmente um dos pesquisadores de tarô, especialmente no âmbito de história do tarô, um dos mais importantes do mundo. Ele faz uma pesquisa ativa incrível. Ele tem também o próprio tarô alquímico que ele lançou, que é um dos tarôs mais bonitos do mundo, na minha opinião, atuais, modernos, né? Ele é um tarô incrível, ele é um cara incrível, e ele vem e faz uma relação histórica entre alquimia e tarô, não de maneira a dizer que o tarô é alquimia, mas dizer que ambos têm discursos parecidos em algumas coisas. E ele vem e traz essa informação, e é muito bacana para entender a história do tarô, para entender novas maneiras de leitura, para entender, por exemplo, a leitura linear, que é uma leitura que eu ensino muito, que é a minha prática favorita, né? Ele é uma das minhas bases principais, então é um livro que vale muito a pena, tá? Toda a obra do Robert Place é incrível. Aí eu trouxe mais dois, um que eu acho que é essencial que todo tarólogo, todo mundo que trabalha com oráculo, na realidade, tenha, é um dicionário de símbolos. O meu favorito é esse aqui, que é do G. Chevalier e do Alan Gerbrandt, eu não lembro o nome dele. Esse livro é essencial. Seja para saber significado de carta, ou então, sei lá, ah, eu sonhei com um trevo, o que é um trevo? Eu vi um cavalo na rua. É um dicionário de símbolos, e é um dicionário mesmo, com definições grandes. O texto de introdução dele, que tem mais ou menos 20 páginas, é um dos meus textos favoritos a respeito do que é símbolo, afinal de contas. Então, assim, tem que ter um dicionário de símbolos. Eu trouxe esse, mas existem outros que valem a pena, né? O meu outro favorito é... Não sei cadê. E olha aqui a minha biblioteca organizada por tema, mas eu não lembro onde é que está. Ah, está lá. É o dicionário de símbolos do Sir Loh, que ele é bom também, mas ele não é tão... Na minha opinião, tão bom quanto esse. Esse aqui é essencial. Está sempre sendo republicado, então ele é fácil de achar. Tem uma copa nova agora, bonitona, que é meio roxa. Recomendo. Quero ela, inclusive. E, por último, já falei desse livro aqui. É o livro História do Tarot, né? Da Isabelle Lébouni, que é uma historiadora que trabalha na Biblioteca Nacional da França, que fica em Paris. A Galicá. A Galicá é o lugar, provavelmente no mundo, com o maior acervo de cartas de todo o planeta. Ela é incrível. Ela está sempre descobrindo coisas novas, porque ela está trabalhando com a fonte primária, né? Que são os baralhos, os documentos em si. E aí ela vem e trouxe esse livro, que chegou no Brasil. É um livro que eu já tenho há algum tempo. Eu uso ele nos meus cursos, na edição que eu tenho, né? Eu tenho uma edição espanhola dele. Ela é fenomenal. Eu conheço o trabalho dela desde 2019. E ela é incrível, incrível, incrível. E esse livro aqui é muito bom para quem quer saber mais de História do Tarot. É um livro que, inclusive, eu uso para o meu curso de História do Tarot, que vai ter uma turma nova agora, em abril. Na realidade, vão ter duas, porque um é o História do Tarot, o outro é a História Iconográfica do Tarot. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a diferença entre os dois. E vai ser uma leitura, digamos assim, recomendada. Inclusive, vai ter uma novidade aí, vai ter um sorteio desse livro e outras coisas. Então, é isso aí. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar teu like, isso é muito importante para a gente que trabalha de forma autônoma. Então, se inscreve no canal, deixa teu like, comenta, diz o que tu quer ver aqui no canal do YouTube. Dicas de vídeos, estou sempre aceitando. E é isso aí. Me fala também teus livros favoritos. Beijo!